O que era o NAFTA, e como surgiu o NAFTA, e como é o novo acordo sob a sigla USMCA. Você já parou para se perguntar o que era o NAFTA, e para que ele existia? Sabia que um novo pacto será o substituto do NAFTA? Não? Então vamos saber isso e outras curiosidades. Atenção, o vídeo é meramente informativo. O acordo. O termo NAFTA, em inglês, alena, em francês, telecam, em espanhol, ou simplesmente tratado norte-americano de livre comércio, refere-se a um tratado, obviamente, de livre comércio e com custos reduzidos para a troca de mercadorias, entre os países envolvidos, sendo eles, Estados Unidos, México e Canadá e tendo o Chile como associado. A história. O NAFTA começou a vigorar formalmente em 1º de janeiro de 1994, sendo baseado num acordo de liberalização econômica, do ano de 1988, entre os Estados Unidos e o Canadá, sendo que em 13 de agosto de 1992 o acordo existente, recebeu a afiliação dos mexicanos. O NAFTA esteve em vigor até 27 de agosto de 2018, quando o presidente Donald Trump, por considerar injustas as condições do tratado, acabou realizando um novo acordo com o México, a fim de substituir o atual NAFTA, no qual o Canadá acabou por firmar pacto também, para participar desse novo acordo. Consta, até o momento da postagem deste vídeo, que o novo pacto trilateral, que deverá substituir o NAFTA, se chamará Acordo dos Estados Unidos, México e Canadá, sob a sigla em inglês, USMCA. Este será um novo pacto que implicará em novas regras, visando beneficiar mais seus integrantes, tendo como foco as exportações, a regulamentação de tarifas para serviços financeiros, digitais e atendendo desde empresas farmacêuticas, até empresas ligadas ao mercado financeiro. Curiosidades O novo acordo, sob sigla de USMCA, estará sujeito à renegociação a cada seis anos, diferentemente do antigo NAFTA. Mesmo sendo encerrado formalmente o acordo sob sigla NAFTA, o novo acordo, acabou sendo apelidado por alguns de NAFTA 2.0, justamente por ter nascido do antigo NAFTA. Conclusão O NAFTA foi um tratado que vigorou de 1994, até o ano de 2018, quando o presidente Donald Trump resolveu procurar substituí-lo por um novo acordo, pois em sua visão, o NAFTA era considerado injusto para os Estados Unidos. Os então membros do NAFTA acabaram realizando um novo pacto e substituíram o antigo NAFTA, pelo atual acordo sob sigla USMCA, que significa em português, acordo dos Estados Unidos, México e Canadá, que visa novas regras sobre diversos temas de comércio, que envolvem as economias dos países que compõem esse novo pacto. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado. Até a próxima!